Cansou de pagar caro em seus jogos? Baixe o Promobit, crie sua lista de desejos e receba alertas gratuitos assim que aparecer uma oferta boa de verdade. Agora você não vai perder a próxima oferta de Playstation 5 e Xbox Series. Links na descrição. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Resident Evil Database. Eu sou Monique Alves e chegou o grande momento da gente conferir Resident Evil Village. Vocês me pediram, então eu vou fazer série de gameplay do Resident Evil Village aqui no canal. E eu quero desde já agradecer todo mundo que acompanhou tanto o nosso aquecimento do Village, quanto a nossa maratona também dos jogos do zero até o sete e todo mundo que vai acompanhar essa jornada aqui, a minha jornada pelo Resident Evil Village. Então, muito obrigada desde já. Pega o cafezinho, eu já tô aqui com o meu cafezinho, já pega o seu também e bora embarcar nesse trem do hype. Tchu tchu. Bom, então vamos iniciar a nossa jornada. Eu já tô aqui com o meu PS5, vou apertar aqui ó, um, dois, três e... Jogar! Começando! Lembrando, eu tô jogando o PS5, tá galera? Aqui ó, PS5, tá galera? Aqui ó, R-Ending bonita. Bom, eu vou colocar a dublagem em português do Brasil, né gente, pra prestigiar. Vou deixar ligadas as legendas também e vamos começar. Sim. Gente, eu sou meio cegueta, então eu vou colocar um pouquinho mais claro, principalmente essa parte aqui. Até pra ficar melhor pra vocês também. Olha que legal, quer assistir uma retrospectiva da história de Resident Evil 7? Indicado pra quem não jogou Resident Evil 7. Eu vou colocar aqui não, depois a gente grava separado essa retrospectiva, tá bom? Ok. Ai, chegou o momento. Chegou a hora, Brasil. Chegou a hora que a gente tanto esperava. Então, vou aumentar o meu som. Então, vamos lá. Iniciar jogo, um, dois, três e... Foi! Novo jogo. Um, dois, três e... Foi! Padrão. Há muito tempo, uma menina saiu com a mãe atrás de frutas para o pai que estava trabalhando. Mas a floresta as recebeu com silêncio frio e sombrio e arbustos vazios. Determinada a encontrar frutas, a pestinha saiu de perto da mãe e desapareceu entre as árvores. Os chamados da mãe logo ficaram pra trás, enquanto a menina corria sobre videiras, sobre galhos, floresta adentro. Ao se sentir observada por olhos estranhos, a garota se lembrou das histórias de terror que a mãe contava de noite e sua garganta ficou seca. E o Lorde dos Morcegos apareceu. Ele a recebeu com afeto e mordeu a própria asa. Venha, criança, sacie sua sede, disse ele. Então ela bebeu o sangue viscoso e escuro e sorriu de alegria. Vente em Bortomé. Ao passar por um cemitério, nuvens carregadas fecharam o céu e o ar ficou muito frio. A garota tremia muito de frio. Então um tecelão das trevas apareceu, estalou os dedos e da névoa criou um belo vestido. Venha, criança, aqueça-se, insistiu ele. E ela se vestiu e sorriu de alegria. Que linda a dublagem. Gostinha historinha. Child of Light. Por águas profundas e tenebrosas ela seguiu, num conveniente barco a caminho de casa. Mas a fome se apossou dela e ela se entristeceu. Então o peixe-rei apareceu e ofereceu a ela uma das suas barbatanas. Venha, criança, como o quanto quiser. E a garota comeu e sorriu alegre mais uma vez. Continuando, ela logo chegou ao coração sombrio da floresta. Um corcel de aço surgiu com um belo adorno de ouro. E a criatura nada disse quando a garota se aproximou e pegou o que ela achou ser outro presente. O cavalo ficou irritado e chamou os outros monstros. O terror encheu o coração da garota quando uma névoa encobriu as feras. De repente, uma bruxa apareceu. Uma, porém magnífica. Ai, 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 ai. Mas antes nós demos e mais você quis, disse ela. Então mais nós pegaremos. Não piscar. A garota foi aprisionada num espelho. Mia e Rose. Pronto. Ela dormiu. Awww. Qual é a dessa história sinistra? Ela só tem seis meses. A vendedora disse que era uma história tradicional. Da região. Da região. Além do mais, a Rose nem amigou. Isso é porque ela não entende. Graças a Deus. Nos mudamos pra ela não precisar passar por isso, lembra? Eu não tenho problema de memória. Isso é só paranoia sua. Não é. Deixa. Desculpa. Mas não é paranoia. É só cautela. Então, pode levar com cautela a sua filha pra cama. Oh, meu Deus. Que linda. Vou terminar o jantar. A Mia tá diferente, né? Tudo bem, Rose. Sua mãe não quer se lembrar. Não posso culpá-la. Você disse alguma coisa? Nada. Vou pôr ela pra dormir. Que linda, gente. Ai, esse nenenzinha. Meu Deus. O útero chega a coça. Passou. Brincadeira. A casa deles. Porta de entrada. Ai, tá. Deixa eu dar uma olhada na casa aqui. Deixa eu ver o que tá rolando aqui na casa. Uma casa bonitinha, ó. Mia cozinhando. A Mia tá diferente, né? Hum. O que tem ali no fundo? Passeando com o neném pela casa, gente. Fazendo um tour pela casa com o neném. A Mia faz tudo à mão. Então, essas coisas se acumulam. Ai, papinha. Oh, meu Deus. Estuário linda é ela, gente. Tem aqui uma... Ó, tem foto. Foto da Mia e da Rose. Feliz aniversário. Mês-versário. O mês-versário da Rose, gente. Olha lá. Seis meses da Rose. Dois de fevereiro de 2021. O aniversário dela vai chegar voando. As crianças crescem rápido. Vamos aproveitar enquanto dá. Comida da Rose, fevereiro. Dia seis, cereal de arroz, purê de banana, purê de batata doce, creme de espinafre. Ethan, não dê açúcar nem mel pra ela. E nada de cogumelos. Ela tá provando a comida. Hum, parece bom. A mamadeira. Tá com fome? Não? Talvez mais tarde, então. Não chega perto assim quando eu tô cozinhando, amor. Então, vamos levar ela pra cama, né? Vamos levar... A pequena Rose pra cama, gente. Vamos lá. Oh, meu Deus. Ela é muito fofinha. Olha a carinha dela, gente. Ela vai ficar linda quando crescer. Vai mesmo. Ela já é linda. Espelho tampado. Que estranho, né? Por que o espelho tampado? Fiquei cismada agora com isso. Pronto, pronto. Como eu disse pra sua mãe, esse livro é medonha demais pra você. Oh, meu Deus. De pecadinho, mamãe. Tá, aqui tem uma porta, aqui tem outra. Vamos descobrir onde é o quarto da Rose. Olha um bonequinho, ó. Olha um bonequinho, ó. Por que eu ainda guardo isso? Melhor eu me livrar desse troço algum dia. Eram os bonequinhos, os cabeçudinhos da casa Baker, gente. Ele trouxe um de presente. Trouxe um de souvenir. Pra lembrar das ótimas lembranças que tivemos. Nossa, que bagunça! Melhor fazer uma boa faxina aqui, antes que a Rose comece a andar. Meu Deus, que bagunça! Seus bagunceiros! Ok, né? Ela não tá com medo do conto, não. Ela tá de boa. A sua mãe e eu amamos essa música. Oh, meu Deus, é muito fofo esse começo. O que tem aqui? Vamos ver aqui. É um tour pela casa do Ita, que é o banheiro. Remédio da Mia. Depois do incidente, ela entrou numa rotina rígida de tratamento. É, depois do que ela passou com o mutamiceto no Resident Evil 7, no caso. O espelho não tem reflexo. Que palhaçada. Eu acho que é pra gente não ver o Ita, que o espelho ali tava tampado. Palhaçada, hein? Chega de esconder a cara do homem. Tá bom, vamos. Ali a gente já foi, então é aqui. Quase lá, meu bem. Olha o quarto. O quarto deles. Oh, meu Deus. Ai, gente, que amor. Agora eu já tô com pena do casal. Olha aí, de novo. O espelho tampado pra gente não ver o Ita. Ou a Mia, sei lá. Não quer mais se olhar. Roupas da Rose pra amanhã. Tá, eu vou só dar uma olhada antes aqui. Essas escrivaninhas. Aproveitar, né, gente? Um tempinho com a neném. Ai, que lindo o álbum deles. De casamento. Álbum de gravidez, na verdade. Oh, meu Deus. Ai, meu Deus que lindo. É assim pra sempre. Ai, gente. Tô apaixonada. Tem mais alguma coisa? O casamento deles. Antes do set, né? Que amor, sim. Olá, pequena Rose. Oh, meu Deus, gente. Eu tô apaixonada por essa família. Ó, nome. Rosemary Winters. Nascimento. 2 de agosto de 2020. Altura 62 centímetros. 62,3 centímetros. Peso 6,57 quilos. Nossa, ela cresceu. Ela nasceu grande, né? Exames. Audição, visão, tato, teste de reflexo. Bons resultados em todos os testes. Paciente saudável. Outras observações. A BSAA fornecerá os resultados dos exames de fungos patógenos por causa do Resident Evil 7 que tanto a Mia quanto o Ethan estavam infectados. Hospital Memorial de Applefeld. Ela tá bem. 6 de fevereiro de 2021 tivemos outra briga. Mia e eu, sem querer, mencionei o que aconteceu três anos atrás. Que é 2017, né? E ela me esculachou. Agora, tipo, acho que antes da... Acho que logo que a Rose nasceu, né? Finalmente estamos levando uma vida estável na Europa, podendo criar a Rose direito. Mas ainda me sinto um pouco preso àquele quinto dos infernos na Louisiana, na casa dos Baker. Sei que a Mia não gosta de tocar no assunto, mas será que é possível esquecermos tudo e fingirmos que nada aconteceu? Não é melhor encararmos o que aconteceu lá para vivermos nossas vidas com a Rose e sem tudo isso pairando sobre as nossas cabeças? É o mínimo que podemos fazer por ela. Sei que a Mia também sabe disso. Ela não teria surtado daquele jeito no hospital se não estivesse nem aí. Então, isso três anos depois, né? Em 2020, esse e-mail aqui. Mas aqui a gente já tá em 2021 porque a Rose já fez até mês-versário. Seis mesezinhos. Coisa linda. Boa noite, querida. Não esquenta. Eu tô no andar de baixo. Papai não vai deixar nenhum monstro de conta de fadas te pegar. Ai, tanque dó. Tá, então vamos descer agora que a gente já olhou bastante coisa aqui. Não tem inventário ainda? Não. Então vamos lá. Vamos encontrar o mozão agora. Disco de jazz que você nunca conseguiu ter na juventude. Olha aí, o Ethan gosta de jazz, gente. Um homem de cultura, né, gente? Mais alguma coisa aqui? A foto da Mia grávida. Ah, Mia. Que milagre. Linda, né? Olha, eles aqui com a neném. Três anos atrás, eu nunca imaginaria uma coisa dessas acontecendo. como ela tá? Dormindo, feito... feito um bebê. Que cheiro gostoso. O que que é isso? Ah, pode ir tirando a mão. É tiorba de legume. Uma receita local. Tiorba de legume. Eu mesmo, hein? Vim o local também. Mas se você pretende passar a noite toda emburrado, melhor não tomar. Você precisa relaxar um pouco. É só que... Nosso reencontro na Louisiana, a gravidez, a mudança pra cá, o treinamento militar... O treinamento militar... Pelo menos a gente tá junto. Você, eu, a Rose. Agora, tudo vai ficar... Sério mesmo? Acha que dá pra simplesmente esquecer o que aconteceu na Louisiana? Já faz tanto tempo. Eu só não entendo por que você tá tão... Mia! Pro chão! Mia! Nossa, ela já tinha levado muito tiro. Mia! Meu Deus! Cris! Que porra é essa? Foi maluída. Não! A dublagem tá maravilhosa. Maravilhosa. Nossa. Vai, anda! Tudo limpo. Nossa. Que que cê tá fazendo com a minha filha? Pacote seguro. senhora. Pacote. Levem ele. Eu falei pra tirar as mãos dela! Ethan, não! Nossa. Tira ele do quê? Caraca! Caraca! Oi, doutora. Olá, Sr. Winters. Estou com os exames da sua filha. O senhor poderia vir aqui na quinta-feira para falarmos dos resultados? Tudo bem. Eu irei. Era a doutora. Ela quer falar com a gente. Flashback. Ou não. Então, pensa positivo, tá? Já falamos sobre isso. Eu sei. A gente praticamente só fala disso. Eu já falei. Não é a Rose que me preocupa. Tá, mas o que te preocupa, afinal? Olha, ela vai ficar bem. Eu sei que vai. O que mais importa? A gente importa, Ethan. Você importa. Você não... Mia, do que você está falando? O que está pegando? Fala comigo. Será que eles nunca viram esses resultados? Droga. Eu tenho que atender. Do trabalho. Olha lá, o work. Estão ligando do trabalho para ele. Meu Deus. Ah, ele estava, sei lá, desmaiou, sonhou lá com o Flashback. Isso aí era a hora. Qual é a situação? O pacote está seguro? Do que você está falando? Cadê o Chris Redfield? E a Rose? Mia, se é um canal protegido, você não está roubando o assunto. O frio do caceta. Mas que merda aconteceu aqui, cara? Nossa. Então, ele estava sendo levado, ele estava sendo carregado e aconteceu um acidente. Objetivos da missão, eliminar o alvo, recuperar o corpo, pegar Rosemary Winters e Ethan Winters. Então, eliminar a Mia, recuperar o corpo dela, pegar a Rose, pegar o Ethan, levar os dois Winters ao local C para mais investigações. Mínimo de dois agentes de transporte para levá-los. Será que eles nunca viram, então, os exames da Rose? Será que eles nunca nem chegaram a ver os exames dela? Não dá para entrar no caminhão. Tá, vamos indo. Olha lá a sombra dele. Aquela imagem do trailer. Todo lascado. Onde que é? Pra cá. Imagina o frio, gente. Olha o tanto de neve, cara. Imagina o frio nesse lugar. Não entre. Vamos entrar. Você dá uma placa de não entre que você faz? Você entra. Já se cortou. Caraca, deve ser um frio dolorido. Um corvo morto. Outro corvo morto. Não é um bom sinal. Nossa, quanto bicho morto. Quanto corvo morto, gente. Nossa. Ó, pendurado na árvore. Ó o monte aqui, pendurado. Nossa. É um monte. Caraca. Ainda não dá para acessar o inventário. Mapa já dá. Tá. Estamos chegando na ponta ali do mapa. Ai. Ai, que bonito. Nossa, quanto bicho morto. Neblina do caramba também. Eita. Olha o bicho vindo, moleque. Peixe morto. Peixe morto. Um monte de peixe morto aqui. Nossa, não dá para ver nada. Vambora. Tem um monte de empulho. Lixo. Uma casinha aqui, ó. Olha. 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 Tá. Vamos ver onde que eu entro aqui. Aqui na porta, que tal. Tá. Tá bem escuro. Aqui é muito uma lanterna. Não tem nada. Tá. Nossa, um monte de caixa. Remédio. Uma senhora... Tesselã. Já chega na casa dos outros e já abri nas coisas, né? Beleza. É legal que ali o rótulo da bebida é da mesma bebida da Louisiana que o Jack Baker bebia. Reaproveitamento, gente. Capcom reaproveita as coisas. Tá. Vamos lá. Vamos descer aqui. Nossa senhora. Mãe Miranda. Mãe Miranda. Eita, meu Deus. Eita, o que que tá acontecendo lá em cima? Vamos lá. Meu Deus do céu. Nossa, quanto sangue. O que fez isso? Caraca. Também? Parece um terremoto. Então vamos. Vamos embora. Uns laicas fazendo isso, será? Ih, tá a vila, gente. Caralho, onde eu tô? O Itens é dos meus, ele fala uns palavrão. Gosto. Gosto, inclusive adoro. Tá, vai ser aí. Chegamos na vila, gente. É isso. Meu Deus do céu. Tadinho do cavalo, judieira. Onde o ovo quebrado. Essa porta aqui. Talvez tenham saído. Ó, tem que arrombar esse negócio aqui. A porta tava convidando a gente, tá vendo? Ó, tá quentinha a comida. Já aproveita, já faz uma boquinha aqui, pô. Estão, uma pessoa morta, enrolada aqui. Ó, um monte de lençol. Ó, o quadro da mãe Miranda de novo. Sangue pra caramba. Vamos lá, outra porta ali. Aqui tem um monte de gaiola de bicho. Mais gaiola. Tem bicho também. Tem um lugar ali que eu não fui, lá no outro lado. Sei lá. Tá, eu vou seguir por onde eu tava indo. Depois a gente vê. Tá, dá pra ir por aqui. Aqui tem um poço. E aqui tem um... Tipo um celeiro. Muito sangue também. Tá. Ah, saía no mesmo lugar, é isso? Só dei a volta. Então, vamos lá. Não entre. Tá, aqui tá trancado. Então, acho que era pra lá mesmo que eu tinha que... Aqui acho que não abre. Deixa eu ver. Não, aqui nem mexe. Então, vá. Aqui tem mais... Aqui tem mais tipo um... Nossa, gente. Tá tudo destruído. O que aconteceu aqui? O que você tá fazendo aqui? O brinquedinho da Rose, cara? Ou é igualzinho. Ou alguém tem um brinquedo igual a comprar na mesma loja. Quais as chances? Olhe o símbolo, ó. Trancado. Já tem inventário? Foto de família. Ô, meu Deus. Já tô com saudade da neném, gente. Da Rosezinha. Tá. Então, aqui a gente já tem... Inventário. Só não temos nada no inventário. Mas a gente já tem inventário. Tentar achar o caminho aqui. Desculpa. Eu sou nova nessa vila, gente. Não conheço nada nas redondezas. Nem nas quadradezas. Aqui não tem saída. Então é pro outro lado mesmo. Só ver se eu acho algum item aqui. Alguma coisa. Não. Ó, a cerveja que eu falei. Mesma marca que bebe. O Jack Baker. É tipo o Tarantino, né? Que tem a cerveça Tchango. Em todos os filmes dele. O que aconteceu? Nossa, cabeça do bode. Coitado. Olha. Os bodin, coitado. Tadinho dos bode. Tadinho do bode. Cemitério, oficina. Local da cerimônia. Que beleza. Vamos lá. Tá. Vamos entrar aqui primeiro. Vamos ver o que tem por aqui. Ó, aqui é... Aqui a gente já vai precisar de uma chave. Legal. Já tô gostando. Coisas pra explorar aqui. Um caixote aqui. Forçando um pouco o quebra. Vamos lá. Fiquei curiosa em saber que o Ethan fez treinamento militar. Legal. Legal. Eles saíram correndo da casa? Sopa pra nós. Uma sopa. Sopa pra nós. Não, não. Amigo. Amigo. Quem é você? Quem te mandou? Ninguém. Teve um acidente lá atrás na estrada. Shhh. O que tá rolando? Essa não. Estão vindo. Quem? Que merda foi essa? Tem uma arma? Quê? Diga que tem uma. Não. Pra quê? Não. Eu sou o que eu tenho. Pega. Não. Pega. O que tem lá fora? Ei. Você tá me ouvindo? Ei. Eita, coitado. Um cadáver? Espera. Tem mais. Meu Deus. Olha quanta gente morta, cara. Misericórdia, meu pai. Jesus. Minha nossa. Nossa. Qual é desse lugar, caralho? Eu senti até saudade dos Baker. Eu acho que... 汗 now, cara. Vá Ellos. Não, não. Eu... Ah! Que porra foi essa? Que trauma Agora eu consigo Nossa, eu tô fazendo tudo cagado, gente Coitado Caraca, não morre não Morreu Caraca Que merda é essa? Rápido, hein? Coitado do Ethan, cara Só se lasca Nossa senhora O homem pra se lascar, viu? Desconjuro Fluido químico Tá, pra quando a gente for Criar itens Pronto Arrumando a maleta Ok Eu não vou curar ainda Eu vou deixar assim por enquanto Agora sim Aí, tipo, já dá pra criar, né? Criou O novo tá ali Tá bom Vamos indo Vamos indo Vamos indo Não tenho muita... Só tenho dois tiros, mas tudo bem Duas balas, mas tudo bem Vamos ver se a gente acha mais recursos nesse lugar Então vamos indo Tem que atirar, será? Não Precisa de outro item, tá bom? Deve estar por aqui então, na casa, a chave Esse lá Vai que ir, né, gente? Que desse pra... Destruir com a... Com o tiro Calma Ah, claro Ia faltar, gente Patrimônio da R-Ending aqui Ia faltar? Não Então vamos lá O alicate Primeiro patrimônio da R-Ending encontrado com sucesso Nossa senhora Galinho Eita, já levou lá pra dentro Silent Hill Parou Tá, deixa eu já botar a minha escola aqui Porque eu acho que vai dar é ruim isso aqui Eita Mais sangue Caraca, tá bem sanguinário Segura Segura Eu hein, tá? Seja amarrado Vamos Pô Também tudo podre o negócio Fluido Vamos ver Mais um corpo Mais um corpo Por onde que eu saio pra fazer isso aqui? Não Por onde que eu saio pra fazer isso aqui? Não Por onde que eu saio pra fazer isso aqui? Não 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 Por onde que eu saio pra fazer isso aqui? O que eu tenho que fazer eu tenho que passar por ali essa parte aqui? Não Não Só por aqui O que eu tenho que fazer tem que passar por ali essa parte aqui? Só por aqui Pega a erva que ele deixou. Será que acabou? Era isso. Olá. Se tem algum sobrevivente aí, venha até a minha... Até a casa da Luiza, perto dos campos. Sobreviventes? Tá. O Ethan já tá com a mão cagada já. Nossa. Louco. Misericórdia. Esse bicho põe tudo que é lado aqui. Tá, um bichote ganhando. É, 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 é. Põe tudo. Ele não fecha a porta? Não. A porta não fecha. Ih, como é que é isso? Choco saco, não tô ocupada Tô pegando os recursos Ai E a gente fica ali Tá, vamos, vamos, vamos Não dá não Vai fazer bala depois Ainda tá rolando o tutorial, né Até esse ponto aqui Eles não param de aparecer Nossa Ah, tem um barril explosivo Ó, encarece Porra Nossa, tem até bastante itens de cura nessa parte Caraca, tá tirando flecha, velho Aqui acho que vai dar pro outro lado da causa Eita, meu Deus Lascou Lascou, Brasil Meu Deus Já tá assim, já Nossa, ele não dá Não tem saída Nossa Nossa Muita coisa Muito bem Nossa Escova É, que soltão É Muito bem Nossa Nossa O cara é um espeto Dominar o homem das naves Dominar o homem das naves Foram embora Foram embora Os ganados É só adereçar Foram embora Ai, caraca Nossa Nossa Vai acabar perdendo a aliança, né Como se esse fosse o grande problema Hum Nossa senhora Ok Bom, então Vamos lá encontrar, né Com a senhorinha E eu acho que a gente vai entrar aqui num trecho Que é o trecho da demo Que a gente jogou do vilarejo Então, a gente vê a continuação no próximo vídeo Hello, my tears Because of you I am who I am